Música 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 Eu nunca mais vou respirar Se você não me mandar Eu toto até meu telefone Se você não me amar Se tudo ser eu dar de tudo em mim Eu nem de ganhar Eu quero matar Até as coisas mais varais Tá no direto Eu nunca mais Desagerado E até o seu pé Eu sou meu de verdade Eu adoro o amor E verdade Música 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 Eu adoro o amor de venta em mim Jogando pra mim E rodando fora de cadeira Eu adoro o amor de venta em mim Jogando pra mim Sem sentimento no rio roda no palco Eu adoro o amor de venta em mim Eu adoro o amor de venta em mim